O que é esse projeto Mobile Broadband da Team Brasil? O projeto Mobile Broadband é um projeto que nós estamos levando até o final do ano para 104 cidades, que vai abranger mais de 40% da população hoje brasileira. Qual que é o conceito do Mobile Broadband? É tentar buscar formas de investimento para ter a melhor experiência de uso do cliente na internet móvel. Isso significa que a gente está fazendo em conjunto um investimento na parte do acesso, que é aquela última milha com o assinante na interface aérea, mas também fazendo um projeto de Fiber to the Site, deixando o conteúdo mais próximo do usuário para melhorar toda a experiência. O que nós passamos a perceber ao longo desses anos é que para você garantir, de fato, uma boa experiência no uso da internet, não adianta fazer investimento em uma única parte da rede, e sim trabalhar num serviço fim a fim para que a experiência do cliente seja melhor. E isso é o que está aí no entorno do projeto Mobile Broadband. Ele é só para o 4G? Não. Na verdade, nós temos hoje a capacidade de Big Data de entender qual é o consumo que o usuário tem em cada região do país, qual é a tecnologia que a gente tem de smartphone sendo utilizada, e nós vamos sempre aplicar o melhor investimento para aquela região, seja em 4G, onde justifica e onde tem essa demanda, seja em 3G, ou através de buscar hotspots, Wi-Fi, ou o conceito de Small Cell. Então, o objetivo é ver qual a melhor forma de investir para garantir a melhor experiência. Então, o Mobile Broadband está intrinsecamente ligado ao uso do Big Data, quer dizer, essas cidades que foram selecionadas, elas foram selecionadas por conta do projeto de Big Data da TIM. Exatamente. A gente fez um investimento bastante expressivo na tecnologia de Big Data, e o primeiro uso desse Big Data é entender qual é, hoje, a experiência que o cliente está tendo na nossa rede. E, dessa forma, fazer os investimentos de uma forma mais adequada para garantir a melhor experiência. Então, o primeiro usuário do Big Data somos nós mesmos para ter uma certificação melhor do nosso investimento. Nesse cenário, a gente está falando muito de internet móvel. Por que, Cap, que a internet móvel no Brasil nos dá uma sensação de não ser boa? Eu acho que a gente tem um enorme desafio na internet móvel. Eu vou te citar alguns dados comparativos e depois eu te explico por que eles são relevantes. Se você pega, por exemplo, se for um dado do Estadão que ele publicou, eu acho que há um ano e meio atrás, o Japão, que é considerado um benchmarking, você tem em torno de 400 usuários por antena. Nos Estados Unidos, esse número sobe a mil. No Brasil, nós temos 10 mil usuários por antena. Por que isso é tão relevante? Quando você tinha uma realidade de uso de uma rede 2G, os assinantes usavam a rede quando ele originava ou quando ele recebia uma chamada. Isso acontecia 5, 6 minutos por dia, em média. Quando esse assinante passou a ir para dados, ele não só usa a rede nas chamadas, mas também para estar mais tempo conectado. E o smartphone, mesmo quando ele está no bolso, os aplicativos continuam conectando. Então, esses 10 mil assinantes por antena, que antes usavam a rede em poucas ocasiões, quando foram para a 3G, para o mundo de dados, passaram a usar a rede com muita intensidade. E com isso, começaram a congestionar a rede. A saída, agora que nós temos, é começar a trabalhar para ter mais antenas. Ou seja, eu não posso ter 10 mil usuários de dados por antena. Eu preciso chegar próximo a números internacionais. Qual é a nossa maior dificuldade? Primeiro, eu acho que o setor está fazendo o seu trabalho, o seu dever de casa, no sentido de ter um maior compartilhamento da infraestrutura. Segundo, estamos criando modelos de sites menos agressivos em termos de visualização. Entre eles, o biosite da TIM. Mas, mesmo assim, precisamos caminhar numa legislação que seja menos impeditiva e que permita que a gente consiga colocar mais antenas. A lógica por trás disso é, se eu tenho uma antena com 10 mil usuários e coloco duas antenas, tenho 5 mil em cada uma. Se coloco 3, tenho 3 mil usuários por antena. Dessa forma, a experiência de uso do cliente vai ser muito melhor. Nessa questão do compartilhamento, o acordo da TIM, do Hans Schering, no 4G, com a Oi, é exclusivo? Vocês estão trabalhando em compartilhamento com outras operadoras. Qual é o ritmo do compartilhamento efetivamente? Eu acho que o compartilhamento, na verdade, ele veio dentro de uma maturidade do setor. Aonde nós começamos a observar, todas as empresas, que não faz sentido você duplicar investimentos em infraestrutura e, ao invés disso, fazer ela em comum pode dar para essa mesma infraestrutura uma qualidade melhor. Com a Oi, a gente teve a oportunidade de fazer o Hans Schering na parte do 4G no espectro de 2,5. Mas não é a única iniciativa que a TIM tem de compartilhamento. Nós compartilhamos torres, nós compartilhamos fibra ótica e o backbone nacional da TIM, para você ter uma ideia, apenas um terço dele é feito sobre infraestrutura própria. Os outros dois terços são sobre infraestruturas compartilhadas ou construídas de forma conjunta. Quando nós tivemos agora, no cenário da Copa do Mundo, que fazer a cobertura nos estádios, todas as operadoras se uniram para que o investimento fosse compartilhado. E qual foi o resultado disso? A gente ouviu pouco elogio, mas eu acho que o silêncio valeu. Porque todo mundo estava muito preocupado de como telecomunicações iam se comportar durante a Copa, mas a verdade é que se comportou muito bem. As pessoas puderam se conectar no estádio e, utilizando para isso, uma infraestrutura inteligente que foi compartilhada. Nós temos a crença de que esse é o caminho para cobrir esse enorme desafio que a gente tem no Brasil, que é um país não só de uma extensão geográfica gigantesca, além de ser o quarto maior mercado no mundo em linhas móveis, também é um país de uma heterogeneidade incrível. Ou seja, a infraestrutura que eu tenho disponível em São Paulo não é a mesma infraestrutura que a gente tem disponível no Amapá ou no Amazonas. Então é preciso que a gente entenda que a maneira de vencer esse desafio é fazendo isso de uma forma racional. Nesse cenário, compartilhamento de espectro. Como é que vocês estão negociando essa questão do compartilhamento de espectro? A Anatel sempre pregou uma coisa que eu acho que faz todo sentido, que é o uso eficiente do espectro. Ela sempre nos mediu e nos pediu que utilizávamos todos os espectros que, de fato, ela tinha licitado, que estavam nos editais. O que a gente quer dar um passo à frente é usar o melhor espectro disponível em cada região. Exemplo, nós temos agora uma meta que é a cobertura rural. A TIM não tem a frequência baixa, hoje disponível, em todas as regiões. Vamos ter com o 4G, com o 700, que nós participamos do leilão e fomos vencedores de um dos lotes, mas isso com o cronograma deve estar vindo por volta de 2017. Naqueles locais onde não tem um espectro baixo para utilizar, que possui uma cobertura maior, se há disponibilidade de espectro por outra operadora, a pergunta que a gente faz é por que não utilizá-lo? Em contrapartida, se eu tenho esse espectro baixo disponível em alguns lugares, que é obrigação de cobertura de outra operadora, por que ela não pode utilizar? Então, o que a gente está tentando fazer agora é uma conversa no setor e do setor com o regulador para que, de fato, o espectro seja utilizado da forma mais eficiente possível. A sua equipe já está começando a trabalhar com 4G em 700? A nossa equipe já treinou bastante no 4G em 700, antes, quando a gente viu com todos os fornecedores qual era o status da tecnologia e como a tecnologia estava no mundo, e acompanhamos durante os testes que a Anatel fez de interferência. Então, eu diria que é um espectro essencial, é um espectro que garante o futuro da empresa, por isso que nós nunca tivemos qualquer tipo de dúvida sobre participar ou não desse leilão, e agora todo o nosso objetivo é tentar auxiliar a Anatel e o setor para que a gente consiga ter a liberação da faixa antecipadamente ao cronograma, porque acreditamos que isso é possível. Mas, nesse sentido, a gente sabe muito que a dificuldade é São Paulo e Rio de Janeiro. Em outros lugares, essa liberação deve acontecer mais cedo. E aí, já tem que pensar em fornecedor? Desde sempre. Eu acho que o que nós queremos é sempre ver um plano de três anos, ou seja, o objetivo da TIM é ter um projeto consistente, um projeto que nos leve a liderar e ser vencedor nessa nova arena do mundo de banda larga móvel. Esse é o nosso objetivo. E, para isso, você só consegue alcançar se você tem uma estratégia de médio prazo. Então, agora, tendo adquirido a frequência, não pensar nela seria um erro. Então, tudo o que nós fizermos daqui pra frente, seja em seleção de fornecedor, seja em plano de desenvolvimento, vai levar em frente, sim, a disponibilidade dos 700. O 4G, ele mata o 3G? Não. Ele coexiste com o 3G. Ou seja, primeiro nós temos que entender que o 4G é uma tecnologia que está chegando. Em termos de smartphone, a gente ainda tem ele presente no high-end, já está vindo para uma faixa média de smartphones e estamos acreditando que ela vai chegar muito rápido na faixa mais popular, na massificação. Até lá, parte do mercado ainda vai estar sendo sustentada pelo 3G. Então, simplesmente, só investir numa tecnologia de futuro, não levando em conta que agora o mercado de terminais é 3G, seria não tratar o consumidor com a devida qualidade que ele merece. E para melhorar a qualidade do 3G, o que a gente está fazendo? Nós estamos fazendo um investimento muito forte do Mobile World Bank e aí vai tanto investir em capacidade na parte de ter mais portadoras 3G. No Fiber to the Site, como eu comentei, nós temos um projeto bastante agressivo de Fiber to the Site, que é garantir que a gente tenha um backhaul bastante aderente à nossa necessidade e estamos com um plano extremamente agressivo de crescer o número de sites nos próximos dois, três anos. Para isso, o que a gente precisa é que a legislação nos acompanhe, que a gente tenha condições de colocar todo o investimento em ordem e poder fazer o crescimento que a gente quer fazer em termos de presença de sites no Brasil.